Bem, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta. Seja muito bem-vindo a esse canal. E olha, artigo em destaque, né, pessoal? Hoje nós vamos falar dessa cantora, que é uma cantora incrível, que é a Joelma da Silva Mendes. Isso mesmo. Nascida em 22 de junho de 1974, mas conhecida apenas como Joelma. E é uma cantora, dançarina, coreógrafa, compositora e empresária brasileira. Cantora desde os 19 anos de idade. Joelma começou sua carreira em 1994. Em 1999, formou-se com o ex-marido, o guitarrista Chimbinha, a banda Calypso, que virou um sucesso mundial. O casal atingiu o auge comercial de sua carreira na década de 2000, sendo líderes absolutos na vendagem de disco no país, com vendas superiores a 2 milhões de cópias. O DVD, o DVD Banda Calypso pelo Brasil, em 2006, é o mais vendido de todos os tempos no Brasil. Ele recebeu disco de diamante, quíntuplo, tornando a banda a única em toda a história da música brasileira a conseguir esse estilo e esse efeito. Em 2007, em levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa da Datafolha, Joelma e Chimbinha eram os artistas mais populares do país. Em 2015, eles se divorciaram e encerraram as atividades em conjunto. Gente, é sensacional essa história dessa guerreira da Joelma. Mas vamos lá, vamos falar aqui. Vamos lá. Após o fim da banda Calypso, em dezembro de 2015, Joelma passou quase 3 meses seguintes concentrando os seus esforços na produção da sua estreia em carreira solo. Em abril de 2016, ela lançou o seu álbum de estreia solo, Auto-intutilado Joelma, que foi precedido pelo hit single Não Teve Amor. E alcançou a segunda posição na parada de álbuns, da Pro Música Brasil, PMB. Em 2017, lançou seu primeiro álbum Ao Vivo, Avante, que teve como carro-chefe a canção Amor Novo. Em 2020, Joelma lançou o seu segundo Restrito Ao Vivo, 25 anos. Ao longo da sua carreira, Joelma, que é um dos recordistas em vendas de disco no Brasil, vendeu mais de 20 milhões de álbuns. E acumulou diversas vitórias e indicações. E prêmios importantes da música, incluindo três indicações ao Grammy Latino. E ela é reconhecida como um ícone da música do Pará e tem sido creditado por levantar a bandeira do seu estilo musical e do seu estado de origem, dos maiores meios de comunicação nacional. Bem, hoje nós falamos dessa cantora incrível, que é a Joelma da Silva Mendes. Nascida 22 de junho de 1984, tem 46 anos, tá? Em Almerim, no Pará, no Brasil. Ela é uma mulher brasileira. Ela tem uma estatura de 1,52m. E assim, ocupação dela, cantora, dançarina, coreógrafa, compositora, estilista e empresária. E eu fico muito feliz em estar falando dessa pessoa incrível, que é a Joelma. Um abraço. E olha, gostou sobre a Joelma? Eu quero que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um abraço. Aqui quem fala é o Júnior Renda Direta. É um prazer conhecer você, né? E falar dessa cantora maravilhosa. Joelva Mendes. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.